Música Vamos moçada quem não dança se sacode E quem pode vai chacoalhando as cadeiras É no embalo do fole que vai e vem Eu vou também nesse tranco da vaneira O baile é bom, tem que ser bem animado Zaracoteado levantando povadeira É inteiro velho, se desmancha na cordona E a chorona corcoveia a noite inteira É cordona, é fandango, é rio grande Por mais que eu ande eu não encontro outro igual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual E os dançadores chegam a pé e a cavalo Parando o valo, picada em matagal Quase todos tão presentes neste baile Andando o tráil e cada um tem o ideal O compadre e a comadre também vão Não vai faltar quase ninguém da vizinhança E as gurias querem arrumar namorados A teluga é piada e com sorriso de esperança É cordona, é fandango, é rio grande Por mais que eu ande eu não encontro outro igual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual Um baile desse alegria no rincão De animação no conjunto sabedagem E lá na copa tem a cerveja gelada Pega o chá da meta e traga pra esfriar E o suor que toma conta do corpo Quem anda solto lá na sala pra dançar Pois sempre tem chinocas, cheiro, apoito E vira noite até o dia clarear É cordona, é fandango, é rio grande Por mais que eu ande eu não encontro outro igual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual Eu pago chico, caro, sul, no continente Que arrasta gente pro fandango bem magual Música 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 Música